Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte, 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio, Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. Tá na hora do TVC agora. Apoio, Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bora, bora, meu povo! Quinta-feira tem dia, hoje é dia, hoje é dia. Vem comigo, TVC agora. Vamos saber do tempo e temperatura, ó. Calor. Previsão para hoje, 38 graus. Será? Bora comigo, TVC agora. Bom dia, Israel. Ao menos seis lojas foram roubadas nesta noite aqui na Galeria Vips. Daqui a pouquinho eu conto detalhes, tudo sobre essa história. Em Caranaíba, a governo anuncia a reforma do aeródromo da cidade. Você confere todas as informações em instantes aqui no TVC agora. Oi, Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Quinta-feira é dia da gente falar de empregos no TVC agora. E eu chego já já ao vivasso para falar sobre capacitação para você que quer entrar no mercado de trabalho. É já já no TVC agora de hoje. Olá, Israel, bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Olha, nós já almoçamos juntos todos os dias no TVC agora, né? Mas que tal Mari Verdun ir até a sua casa e levar uma sobremesa para você nos contar a sua história? Hoje começa o TVC em Casa e eu quero que você participe. É já já. Chegamos com mais um TVC agora ao vivasso na sua TVC HD canal 13.1 ao vivasso na Cultura FM. Alô, meu povo, que coisa boa. Alô, nossa audiência, tudo bem com vocês, Israel? Ótimo. Quinta-feira, olha, é dia de entregar prêmios por aqui. Opa! Israel, já tem o pessoal ali me perguntando, Mari, manda o link de hoje. De hoje? Já está aí. A promoção de hoje é Pix Verde Amarelo e também temos harmonização facial, viu? Na Harmoniza Brasil. Procedimento estético para você ficar gatona. Olha só a oportunidade para participar, dona Mari Verdun. Muito fácil. Pix Verde Amarelo é o nosso WhatsApp 992-34-4539. Harmoniza Brasil, já já a gente falou o WhatsApp deles também, né? Então a gente passa aí toda a orientação para você participar deste sorteio. Mari Verdun, quinto. Quinto. Pronto. Eu amo a quinta-feira. Eu também. Você sabe disso. Eu acho que eu gosto mais da quinta do que da sexta. Mas eu sempre fui desse time. Amo a quinta-feira. Pra mim é o melhor dia da semana depois da segunda-feira. Por que depois da segunda-feira? Porque segunda-feira é o dia que eu revejo vocês aí de casa. Exatamente. O dia que a gente recebe as suas mensagens, as suas selfies. Mas olha, hoje é quinta e você pode mandar, hein? Bora para os destaques? Bora para os destaques. Pois é, meu povo. Hoje o dia é muito mais que especial. Olha só. No setor policial, galeria comercial é alvo de ladrões pela segunda vez em menos de dez dias. Já pensou? Barbaridade, né? Pois é. Ó, tem agentes da Polícia Federal nas ruas. Hoje a PF deflagrou uma operação contra contrabandistas de cigarro que usam WhatsApp para vendas e descobrir também as fiscalizações nas rodovias. Mari? Olha só, Israel, dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo será feriado? Para mim será. A minha chefa já falou. Está liberado. E a hashtag? Hashtag chefa. Libera o Israel. Está valendo. Já vai começar. Gente. Então, as duas chefas estão aí. As duas estão aí e a hashtag está bombando. Já estou liberado. Jogo do Brasil, quarta-feira, quinta-feira e na sexta-feira. Ô, gente, tem uma votação aí para liberar o Israel. Eu sou contra esse dia, porque ele tem que estar aqui comigo na casa de vocês. O que eu te fiz para você ter essa mágoa comigo? Você tem que estar aqui comigo. Ué, eu posso estar? Sim. Só que acabou, ó, hashtag tchau. Não. Pode colocar aí no facebook.com barra cultura tvc, facebook.com jpnewsms, a hashtag, chefa libera o Israel. E vamos assistir o jogo juntinhos, numa boa, com aquele Gatorade, hein? Que delícia. Gatorade. É, a família acredita. Mas a gente vai saber, então, no dia do jogo da seleção do Brasil, é feriado ou não? O que você acha? Bom, de Campo Grande também temos informações. Sejuspe identifica proprietários de veículos em manifestações de Mato Grosso do Sul. Pois é, Israel, o TVC em casa, eu quero ir conhecer e te levar uma sobremesa deliciosa. Eu também quero. Quinta-feira é dia da gente apresentar aqui, né? Pois é. Todo esse quadro. Mas basta você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp falando da sua história. Já manda um áudio, Mari, olha, eu tenho uma história assim, 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 e eu queria participar. Nós vamos até a sua casa e ainda levamos uma sobremesa. Olha só, vamos fazer o seguinte, o combinado, hein? Par, Mari, ir até a sua casa e manda a sua história pra gente, participa, conta. Olha, eu vim de outra cidade, cheguei aqui em Três Lagoas ressabiado, meio perdido, mas logo me encontrei e hoje Três Lagoas é a minha cidade. Isso mesmo. Hoje relacionamento, casamento... Eu quero a minha sobremesa. Não, você não. Tá lá, você falou, conte a sua história e ganha a sua sobremesa. Contei a minha história. Você sabe que aqui você não ganha presentes, Israel. Mas a Andressa, a Andressa que participou ontem, ela vai levar um liquidificador e ela já tá aqui nos nossos estúdios. Você acredita que foi de primeira? Pois é. Ela também me falou aqui nos bastidores. Isso sim é sorte. É sorte. Mas eu quero saber se vai chegar um suco de laranja aqui pra gente. Tem que chegar. Tem que chegar, né? Agora tem que chegar. Agora é obrigatório. Ganhou o tecido doméstico, tem que mandar qualquer receita, tem que mandar. Nem que seja um pouquinho, falar, ó, tá aqui... Uma marmitinha. Uma marmitinha, né? Tipo assim, manda umas 10 e meia, que aí dá tempo da gente beliscar antes de entrar no programa, né? Porque daí a gente entra no programa e eles não vão escutar a gente falar que tá com fome. É, sem fome. Aí, quando você mandar a foto, né, pra gente do prato, do almoço, a gente não vai ficar com aquela cara de inveja. Não, eu não estou com fome. A inveja branca. Eu não estou com fome porque a dona Gelinda trouxe uma marmitinha pra gente. A gente vai falar isso, entendeu? Ou a Elaine, do Nova Três Lagoas, vai trazer uma marmitinha. Agora que eu capitei. Que indireta, Mari Verdun. A Elaine. Onde você está aprendendo isso, Mari? Eu trabalho muito com você o dia todo, Israel. Assim, eu acho que deve ser com você. Nós estamos com oito minutos de programa e não ganhei uma ainda da senhora, pelo amor de Deus. Não ganhou, né? Depois você quer pedir presente, eu tenho que ir lá na loja, lá, inclusive, a gente tem novidades, novidades, novidades. Não conta, não conta. Essa eu quero contar. Não, eu vou contar. Agora tem que contar. Novidades de uma promoção que tem tudo a ver com Israel Spindler. Tudo. Spoiler, gente, quem conhece o Israel sabe que ele gosta do quê? Esporte. Esporte. Futebol. Natação. Natação. Dormir. E prêmios. Pedal. Você dorme, que você nem na academia vai, tá? Você fica aí. O Ricardo está aqui gritando que ele gosta de dormir. Ó, diretor, vou pôr o Ricardinho aqui junto comigo também, viu? Eu apoio. Não, tá falante. Sempre. Você quer ver no pulseiro de prata? Tá, no pulseiro de prata ele fica dando duplo escarpada ali, ó. Ó. Falou, aí o pulseiro de prata. Ah, daqui a pouco tem as ocorrências. É. Bafafá dos brabos. Ó, a sirene. Não saia daí, porque está no ar o TVC Agora. Está no ar. TVC Agora. Especial decoração de Natal da Giga. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. É isso mesmo, meio milhão de reais em prêmios no Supergiro. 20 prêmios de 3 mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Está na hora da previsão do tempo. MSCAP, ajude e concorra. Com o pé no finalzinho de semana, a temperatura aqui em Três Lagoas aumenta. Neste exato momento, faz 32 graus, mas a máxima é de 37 graus. E conforme eu tenho falado pra vocês durante essa semana, né, temos previsão de chuva aqui pra Três Lagoas e região a partir de hoje. Então, em qualquer momento da parte da tarde, gente, pode haver pancadas de chuvas em locais isolados. E amanhã, a previsão aqui pra Três Lagoas e região ficará assim. Vamos ver aqui, então, no nosso play-out como que vai ficar Três Lagoas, Aparecida do Tabuado, Brasilândia. Começando aqui, então, Três Lagoas, amanhã tem mínima de 22 graus e a máxima de 34 graus. Brasilândia tem mínima de 21 graus e a máxima de 37 graus. É um pouquinho mais quente, né? A água clara superou, então, com a máxima de 38 graus. Gente, que calorão, hein? Vamos agora, então, pra Aparecida do Tabuado, que começa na casa dos 22 graus e tem a máxima de 35 graus. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 36 graus. E Inocência também, 21 graus de mínima e a máxima de 30 graus. É, gente, previsão do tempo aqui pra Três Lagoas e região com pancadas de chuva. Será que chove? Será que não chove? E aí, Israel, com você. Muito bem, dona Mari. Pois é, de acordo com o Sentec, né? Essa frente frica se aproxima junto com essa massa de ar quente, provoca chuvas em todo o Mato Grosso do Sul e com a possibilidade pra hoje à tarde, então, ter a pancada de chuva e vai se estender até o final de semana aí, com probabilidade altíssima pra chuva em Três Lagoas. Tomara que ela venha calma, serena, porque além dessa chuva, tem previsão de tempestade, e ventos até 70 km por hora. Bom, agora nós vamos acionar a Tati Simon, porque essa semana a gente falou sobre o 13º, né? Sobre renegociação, renegociar a sua dívida e empréstimo. Hoje, a Tati Simon aí traz mais informações, chega aqui no TVC ao vivo pra falar sobre poupança que todo trabalhador faz enquanto está empregado na carteira assinada. É o FGTS, sabe por quê? Porque eu quero saber se você aí de casa conhece quais situações que lhe permite, né, sacar essa grana da sua conta. Tati, muito bom dia. É com você. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia pra todo mundo que está ligado no TVC agora. Eu tenho essa resposta, mais ou menos, porque eu ainda sou um pouco leiga no assunto, mas quem vai responder é minha entrevistada, advogada, doutora Esther Pereira, porque, afinal de contas, o FGTS é um direito de todo trabalhador que está ali empregado, de carteira assinada, né, trabalhando formalmente. Mas também, Israel, a gente tem visto aí nos últimos anos o saque extraordinário, né, um dinheiro que vem sendo disponibilizado pelo governo federal, já foi pelo ex-presidente Michel Temer, foi também pelo atual presidente Jair Bolsonaro, liberado pra esses trabalhadores, justamente pra movimentar a economia, né. Atualmente, o saque é extraordinário de até mil reais, muitos trabalhadores têm direito, ainda não fizeram o saque. E sobre isso, sobre o saque extraordinário, sobre o saque do FGTS, quais situações que a gente pode efetivamente resgatá-lo, vou conversar e vamos obter essas respostas juntos com a minha entrevistada, doutora Esther Pereira, advogada. Bom dia, obrigada por falar conosco. E é isso que eu começo perguntando. Quais situações o trabalhador tem direito ao resgate do FGTS, doutora? Olha, nós temos mais de 14 modalidades de saque. O mais conhecido é por demissão sem justa causa, em caso de aposentadoria, né, em caso de doença do próprio trabalhador, mas nós também temos algumas peculiaridades, né. Às vezes as pessoas acham que o saque é só para o trabalhador, mas em caso de enfermidade, doença grave, como HIV, câncer, doenças terminais, de algum dependente do trabalhador, ele também consegue fazer o saque. E há outras modalidades, né, eu acabei de falar do saque extraordinário. Quem é que pode? Ainda dá tempo? Olha, esse ano nós tivemos o saque extraordinário, né, liberado pelo governo federal e pode estar sacando até o dia 15 de dezembro, tá? Se a pessoa não optou por sacar, não quer tirar, é o valor de mil reais. Ela não mexe na conta porque esse depósito é para ser automático, da Caixa Econômica no Caixa Tem, numa conta vinculada ao Caixa Tem. E se ela não volta, a pandemia é possível mais se... Bom, estamos com um problema no sinal aí com a Tati Simo, assim que restabelecer a nossa conexão, né, via internet. Foi só comentar da chuva que a internet, pronto, né, já caiu. Caiu, pronto, choveu, a internet fica aquela mercadoria. Ó, então assim que nós restabelecermos, diretor, o senhor me avisa que eu aí aciono novamente a Tati Simo, porque esse assunto do saque do FGTS interessa, assim, muita gente. O que também interessa agora é você saber do farmácia Sete Farma. Ela cuida de você e, olha, o cuidado é tanto que ela entrega aí na sua comodidade, em qualquer canto de Três Lagoas, o medicamento, sem você precisar sair de casa. Então, entre em contato lá com a Sete Farma no telefone 6735240730 ou faça o pedido pelo WhatsApp, pronto, é simples, é fácil. A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas. Na Vila Piloto, no Jupiá, no Nova Três Lagoas, na Vila Nova, qualquer ponto da cidade pode ficar tranquilo e faça já o seu pedido. Ah, aproveita, viu, faça o seu pedido do cartão Sete Farma, porque com ele você tem a praticidade de parcelar, de fazer as compras e pagar 45 dias ainda para pagar. A Loja 1 fica na Manoel Faria Duque, 1673, Vila Verde. WhatsApp 991855418. A Loja 2, lá na Avenida Clodoaldo Garcia, lá no bairro Santos Dumont, no número 1372. WhatsApp 991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Agora, diretor, está tudo pronto? Agora sim. Opa, vamos direto para Campo Grande. Lá está ela, meu povo, a jornalista Glória Maria. Bom dia, muito bom dia, dona Glória Maria. Sempre um prazer receber a senhora aqui, em Três Lagoas, na nossa janela. Bom, mas o assunto hoje é que a Sejuspe, né, identificou os proprietários de veículos nas manifestações de Mato Grosso do Sul. É isso mesmo? Novamente, bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. E sim, Israel, organizadores das manifestações que interditaram rodovias federais de Mato Grosso do Sul e a Avenida Duque de Caxias, em frente ao Comando Militar do Oeste, aqui em Campo Grande, foram identificados nessa quarta-feira. A ação, realizada pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, ocorreu 48 horas após a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que estabeleceu a retirada imediata de manifestantes pró-bolsonaristas em diversas cidades brasileiras. Segundo a Sejuspe, os veículos foram identificados por placas, modelos e logos das empresas e de seus proprietários cadastrados, junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. Segundo as lideranças dos movimentos, foram identificados através de apurações e apurações da inteligência. O balanço parcial da Operação Manifestações 2022, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, mostra 281 autuações realizadas diretamente à conduta de participação nos bloqueios ou interdições. O levantamento aponta também 2.896 autuações diversas relacionadas direta ou indiretamente à fiscalização das manifestações, destacando-se aí o uso de buzina fora das hipóteses autorizadas pelo Código de Trânsito Brasileiro e falta do cinto de segurança do condutor ou passageiro também confirmados. Todas essas informações que eu acabei de dizer aqui, pode ser consultada também lá no nosso portal LCN67, Israel. Tá certo. Glória, deixa eu aproveitar aqui a sua participação, porque daqui a pouco nós iremos exibir uma reportagem falando sobre os jogos na Copa do Mundo, falando também no dia da seleção brasileira. Aí eu gostaria de saber da senhorita se é feriado ou não. Mas antes disso, eu gostaria que a senhora publicasse na sua rede social com mais de 10 mil seguidores a hashtag ChefasLiberaOIsrael. Posso contar com a sua torcida? Pode contar com a minha torcida, hein? Desde que a minha chefa não me prejudique, não fique brava comigo, né, Israel? Olha só onde você está me colocando, hein? Só pra te lembrar, tá? É que as duas estão aqui acompanhando o TVC agora, por isso eu já estou aproveitando. Aí, ó. Chefas, ó, eu quero ficar do lado certo, hein? Inclusive tá falando aqui, pode falar. Você é importante como... Torcedor. ...neste dia. Mas, enfim, independente da oposição, Dona Glória, por favor, vamos levantar aí essa hashtag nos Trends Topics. Bom, se a chefa liberou, tá liberado, né? Vamos subir a hashtag. Glória, muito obrigado aí pela sua participação, trazendo a informação direto de Campo Grande. De uma ótima tarde pra você. Oi, Israel. Pois não? Ah, tá liberado, hein? Viu? Tá liberado. Você, como torcedor, é melhor como jogador do nosso time. Viu? Obrigado. Que ele está falando. Muito obrigado, viu? Bom, chega de brincadeira, a gente tá levando o programa aqui. Um pouco mais divertido, porque hoje é quinta-feira, já estamos já prestes a chegar no sextou. Inclusive, a dona Bonita tá ali já contando as horas pra gritar sextou. Mas, antes do sextou, nós vamos até Paranaíba, porque por lá o governo anuncia a reforma do aeródromo de Paranaíba. Jean Martins. Olá, boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Foram publicados os contratos para a reforma e implantação de cercas operacionais nos aeródromos dos municípios de Cacilândia e Paranaíba. A primeira tem um investimento previsto de 1,47 milhões. E a segunda, em Paranaíba, investimento previsto de 1,5 milhões de reais. O próximo passo é iniciar os trabalhos. A cerca operacional é a barreira física entre o lado terra e o lado ar do aeródromo, destinada a garantir a segurança das aeronaves, dos passageiros e das instalações aeroportuárias, contra a entrada de pessoas ou animais. Nossa gestão tem o compromisso de investir em infraestrutura para ajudar no desenvolvimento tanto das cidades como do Estado. São obras que também atraem novos investimentos para a iniciativa privada, destacou o governador Reinaldo Azambuja. Com foco em potencializar o turismo e contribuir com o desenvolvimento local, o governo do Estado está promovendo a reforma e melhorias em aeródromos em diferentes cidades. Somente em novas obras e naquelas que já estão em andamento, somam investimento de 1,3 milhões de reais. A ANAC explica que existe uma diferença entre aeroportos e aeródromos. Todo aeroporto é um aeródromo, mas nem todo aeródromo é um aeroporto. Para se considerar um aeroporto, o aeródromo precisa ser público e possuir instalações de apoio a aeronaves e ao embarque e desembarque de pessoas e cargas, explica documento da agência. De Paranaíba, Jean Martins. Valeu, Jean. Obrigado pela sua participação. Agora sim, estabelecemos a nossa conexão com a Tati Simo. Oi, Tati Simo. Tati, você estava falando aí sobre as possibilidades do saque do FGTS e tem muita gente se interessado nesse assunto. Pode colocar eu aí também nesse time, tá? Bom dia novamente, é com você, minha amiga. Bom dia mais uma vez, Israel. E me responda você, está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Perfeitamente, minha amiga. Perfeitamente. Pois bem, então vamos ao que interessa. Vamos tirar dúvidas de todos esses trabalhadores, inclusive a sua dúvida. Quem é que pode sacar o FGTS? Quais as situações? Quais as condições? E eu vou começar pela situação do saque extraordinário com a minha entrevistada, a advogada Esther Pereira. Bom, começo então justamente por isso. Saque extraordinário. Quem é que pode fazer o resgate desse dinheiro? Olha, o trabalhador tem até o dia 15 de dezembro para estar sacando mil reais do saque extraordinário que foi liberado pelo governo federal. Ele estando vinculado ao FGTS, ele pode estar sacando esse dinheiro. Vamos saber se eu tenho esse dinheiro, se eu tenho esse direito. Ele consegue pelo aplicativo do FGTS estar consultando ou indo a uma agência da Caixa Econômica. Não tenho interesse, não quero sacar esses valores de até mil reais. E aí, o que acontece com esse dinheiro? Ele some ou perco? Não, é o seguinte, até então a transferência teria que ser automática, Caixa Tem. Caso a conta já esteja lá o valor mil reais, é só ele não mexer até o dia 15 de dezembro. Ele não pode movimentar a conta e aí volta para a conta vinculada dele. Uma outra situação especial também é o saque aniversário. Muitos trabalhadores têm dúvida, né? Se é uma adesão compulsória, se eu tenho o FGTS e já estou ali também direito guardado do saque aniversário ou uma coisa não está ligada à outra, como é que funciona? Olha, o saque aniversário, o trabalhador tem que ficar muito atento pela escolha que ele vai fazer. Por quê? O saque aniversário, ele tem um período de carência. Se ele adere ao saque aniversário, ele vai passar dois anos sem poder voltar ao saque rescisão que nós chamamos. E se ele começar a sacar, quando ele tiver uma demissão sem justa causa, ele não consegue tirar o saldo que está lá, somente a multa dos 40%. Então, o trabalhador tem que estar atento com a sua opção, porque assim que ele trocar, ele tem dois anos só para esperar, né? Até poder sacar novamente. Mas no período em que está empregado, ele tem esse benefício garantido todo ano no seu aniversário? Sim, mas o saque não é integral, tá? Então, o valor de R$500, ele consegue tirar 50%. Mas conforme o valor vai subindo, o governo vai reduzindo a porcentagem, chegando até 5% apenas. Mas o saque aniversário, então, o trabalhador precisa manifestar interesse, não é compulsório? Isso, ele precisa manifestar interesse. E assim que ele também desistir do saque, ele também precisa manifestar interesse da troca, tá? Pode ser pelo aplicativo ou na agência da Caixa, lembrando que depois que ele fizer a opção de troca, vai esperar dois anos até efetivamente ser trocado. Como que eu posso resgatar o meu FGTS? Eu que sou trabalhadora de carteira assinada, trabalho em regime formal, quando que eu posso ver o dinheiro dessa minha poupança como trabalhadora? Olha, o FGTS tem várias modalidades de saque. Através de empréstimos, financiamentos de casa, amortizar a parcela, através da aposentadoria do trabalhador. Se o trabalhador tem uma doença grave, HIV, câncer ou uma doença terminal, mas não somente ele, também algum dos seus dependentes, ele pode estar pegando a documentação e indo à Caixa para estar fazendo esse saque, tá? Tem também a aposentadoria, tem a questão do falecimento do seu empregador ou da falência da empresa, são algumas das modalidades. Se ele estiver desempregado há mais de três anos, sem registro em carteira de trabalho, a partir do mês do seu aniversário, ele também consegue fazer o saque do que estiver lá nas contas vinculadas. E via de regra, o trabalhador que é desligado sem justa causa também consegue ver esse dinheiro. Isso, exatamente. Tá certo, então, Esther, obrigada pelas informações. E quero reforçar para o pessoal de casa, viu, Israel? Como saber se eu tenho esse dinheiro do saque extraordinário? Como saber se a minha empresa, onde eu trabalho, está depositando corretamente o FGTS ali na minha poupancinha? Bom, te convido a pegar o seu celular, baixar o aplicativo FGTS, está disponível para todos os aparelhos, de forma gratuita. Baixa, faz o seu cadastro, o seu login, e aí você consegue acompanhar esse seu saldo de FGTS. Se por acaso fica difícil para você, pelo celular, pode ir diretamente na agência da Caixa, fala com os servidores do banco, pode também acessar o portal da Caixa Econômica Federal, que por lá, com seus dados pessoais, seus documentos pessoais, você também consegue ter todas essas informações. Israel, daqui a pouco eu volto para falar sobre cursos, mas sobre FGTS, todas as dúvidas foram esclarecidas. Com certeza, Tati Simo, muito bem esclarecidas, inclusive aí já pode pegar o seu celular enquanto acompanha o TVC agora, faça um download, como a própria Tati mesmo já mostrou, do aplicativo FGTS para consultar aí se você tem direito e qual modalidade que você vai escolher aí, tá certo? Agora vamos de informação. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou um levantamento com o total, gente, de hospitalizações por conta de casos da síndrome respiratória aguda grave neste ano. Olha só, foram mais de 300 casos e 23 deles por influência. Passadas as eleições, o ritmo é de Copa do Mundo. E a pergunta é, qual o Tres Lagoense que ainda pensa em Covid-19? Um relatório divulgado pela Secretaria de Saúde trouxe a doença à tona. O levantamento mostra que de janeiro a outubro deste ano, Três Lagoas registrou 367 casos da chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave. A síndrome nada mais é que o resultado de alguma complicação causada por infecções respiratórias, como a Covid, pneumonia e influenza. Conforme o levantamento, 367 moradores de Três Lagoas foram hospitalizados por conta da situação agravada de alguma doença respiratória. Deste total, 148 pacientes foram internados por complicações da Covid. Outros 23 casos foram de influenza A, sendo que 20 deles eram pacientes com o vírus H3N2, também da gripe influenza. Recentemente, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou duas mortes pelo vírus H1N1 em moradores das cidades de Campo Grande e Caracol. Três Lagoas, no entanto, ainda não registrou nenhuma morte pelo vírus da influenza. Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam que 564 casos da influenza A e 106 óbitos foram confirmados em Mato Grosso do Sul em 2022. A maioria das vítimas foi acometida pelo vírus H3N2. Diante dos números, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Spazapan, alerta que as mortes podem vir a ocorrer, especialmente por conta da baixa adesão à vacina contra a gripe influenza. Então, a gente sabe que são pacientes esses que começaram com uma síndrome gripal, agravaram e precisaram de hospitalização. Então, a importância da vacina tem que ser sempre ressaltada e comentada. É importante a gente cumprir meta vacinal, para que esses números caiam ainda mais. A gente sabe que quanto mais vacinação, menos hospitalizações. É claro que o grupo de risco é um grupo mais suscetível. Como a gente atingiu, não atingimos 90% de vacinação para o grupo prioritário, para a influenza, a gente pode ter alguns óbitos e até algumas hospitalizações. Então, quanto mais vacina, menos hospitalizações e menos possibilidade de óbito também. Isso vale para a Covid, que tivemos 148 internações? Isso. Então, a gente sabe que com a evolução das vacinas no país, os números foram caindo. Então, vale ressaltar, a gente manter as vacinas em dia não só de influenza A, que entra H3N2, H1N1, como também a Covid. Três Lagos registra até o momento 71% de taxa de cobertura vacinal para a influenza, destinada aos grupos prioritários. E são as puérperas as que possuem menor índice de cobertura, um total de 14%, seguido por professores com 41%. É, meu povo, fica o alerta, né? Fica o alerta. O impressionante é a irresponsabilidade de alguns por não se vacinarem, colocar em risco a vida dos outros. Então, procure os postos de saúde, vacine e vamos evitar mais uma vez essa bendita e maldita doença que insiste em estar entre nós. Mudando de assunto, agora é aquela hora... Nossa, mas eu estou gostando tanto do TVC agora. Eu também. Porque todo dia a nossa casa está cheia. Todo dia nós temos visitas. Todo dia nós temos visitas. E você sabe que prêmio sorteado é prêmio, entregue. Entregue. Obrigado. Chá de casa nova. Não. Meu Deus do céu. Não é seu. De novo. Da Andressa Alves. E sabe onde ela mora? No Nova Três Lagoas. Vem pra cá, Andressa. Pode vir pra cá, Andressa. E vem pra cá o João também. E, João, hein? O João vem pra cá. Pode vir pra cá. E, João, beleza? Vem aqui na frente, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Super, ó. Olha lá, naquela câmera do tio Lá, tá lá. Aê, aê, João. Andressa, conta pra gente quantos anos já acompanha o TVC agora? Foi a primeira vez. Veja só. Da primeira vez. E aí você viu, ouviu e viu. Nós falamos, ah, participo pra ganhar. Sim, aí eu fui. Já me cadastrei, participei. Na hora do sorteio, já fui contemplada. Olha, acompanhou o sorteio, você viu, né? Por favor, por favor, pode passar a mão. Isso. Sorte. Agora sim, meu amigo. Agora o pai tá on, hein? Agora a sorte veio pra mim. Já sabe que, final de semana, eu vou ganhar um prêmio. Vem, vem. Daqui não, né? Não, daqui não. Aqui não possa. Aqui não são os apresentadores, a gente não pode. Olha, eu vou entregar aqui pro João Pedro. João Pedro, olha. Segura. Êêêê, João. Vai trazer um suco de laranja pra Mari. Tava precisando? Sim. Olha aí. Fala no microfone pra gente. Sim, tava sim. Muito bem. Andressa, muito obrigado. Eu que agradeço. Por participar. E agora, tá bonita, continua assistindo a entrevista aí que você pode participar de outros prêmios também, né? Já perguntei pra ela aqui nos bastidores. Andressa, tá participando da promoção do Pix Verde Amarelo? Ela já estou participando. Então, ok, tá tudo certo, é só cruzar os dedos. E por falar em promoção do Pix Verde Amarelo, hoje tem. Hoje tem pra sorteio, gente. Pra sorteio. Porque amanhã, amanhã tem R$ 1.200 em prêmio aqui pra você. Muito bem. Andressa, obrigado. Eu que agradeço. João, um abraço aqui do tio. Pode sair pro olho, por favor. Tchau, João. Tchau, Andressa. Obrigada. Ai, ai, eu adoro receber visitas. Eu também. Adoro mesmo. Inclusive, eu já te chamei pra ir em casa e me deu os canos. Mas tudo bem, tudo bem. Estou mentindo? Não estou mentindo. Mas, olha, se você quer receber a visita da Mari, tem como. Claro que tem como. Vamos falar do TVC em casa, gente. Olha, será assim? Eu já estou esperando pra contar a sua história aqui e levar uma sobremesa pra você. Eu também. Estou ansioso pra receber a minha sobremesa. Diretor, por favor, fala pro diretor. Roda aí, diretor VT. Cheguei. Tá na hora do TVC em casa. TVC agora. Gente, cheguei com um pudim. Mas pode ser outra sobremesa. Então, gente, eu sei que todo mundo tem uma história, né, Israel? Tenho, contei já a minha já aqui. A minha história, eu sou traslagoense, comecei a trabalhar no Grupo RCN há quatro anos. Tudo isso já? Tudo isso, Israel. Nossa. Comecei lá na recepção e hoje tenho essa oportunidade de trabalhar aqui com vocês do outro lado das câmeras. Então, assim, é uma história que tem uns degraus aí pra contar. Mas você também tem, né? Eu sei que você tem. Conta. Chegou ontem, já tá mandando em tudo. Mulher, né, meu amigo? É aquela coisa, né? Opa! A vida dela não é um morango, não, seu Ricardo. A vida dela é... O Ricardo tá aqui brincando comigo, mas a vida dele é um morango, a minha não. A do Ricardo é um morango. Já chegou aqui, já, ó. Já só não manda no diretor, mas no resto... No resto, ele manda no diretor. Já comanda todo agorizado da técnica lá. Mas chega de contar nossas histórias. Chega. E eu quero saber a sua. Isso mesmo. Manda uma mensagem pra gente. Já me manda um áudio, Mari. Olha, eu tenho uma história pra te contar quando eu chego em Três Lagoas, meu primeiro emprego. Como eu conheci o meu marido, a minha esposa. Manda. Como eu conheci a minha... Como você conheceu a Fer? Conta. Vou mandar o WhatsApp. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp. Eu já tô esperando, viu? Participe você também. E no próximo bloco, tem B.O.? Tem embaixaria? Ó. Teve dedo na cara? Não, não tem. Não? Não. Só apresentam. Não, não. É, vem aí, pulseira de prata. Não sai daí, não. BBC Agora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Porcelanato grande formato 90 por 90, retificado R$ 109,90. Kit da K-Quadra pronto para instalar R$ 999,90. Vitro MGM pintado com vidro R$ 699,90. Tinta Subinil Piso Fosco apenas R$ 359,90. Especial decoração de Natal da Giga. Vendentes de Natal sortidos a partir de R$ 3,99. Pisca Pisca Arroz a partir de R$ 14,99. Guirlanda, diversos modelos e tamanhos a partir de R$ 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões, só na Giga. Você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. A hora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Os meninos. Tem dois tipos de menino. Os meninos que põem a ordem e os meninos que fazem a desordem. A bagunça. Os pés sujos. Remelé. Cascudo. É, meus amigos, mais uma madrugada violenta aqui em Três Lagoas. Lá no... Eu vou contar um caos pra vocês. Caos verídico. Vené. Verídico. Rapaz, lá no condomínio Emas, uma senhora, mulher... Tem. Senhora Ema. Ou senhora Ema. A senhora... A senhora mulher resolveu ligar o som desde as 10 horas da manhã no 12. Põe a música no 12 aí, Nakamura. Mas no último volume, todo mundo pensou, nossa, que alegria, que festança boa. Pois bem... Ganhou no Pix Verde e Amaré. É, ganhou no Pix Verde e Amaré. Mas, pois bem, a música começou 10 da manhã e foi até 11 horas da noite. No 12. No 12. Pensa um som no volume... De você... É a música no volume. Ô, Nakamura, aí você... Vou te contar, viu? Isso, ó. Rapaz, baixa esse som. Aí, essa música foi até 11 horas da noite. A vizinhança já tava... Não é possível. Não é possível. Que essa mulher tá ouvindo nesse som. Queremos dormir. Onde já se viu? Perturbação do sossego alheio. Onde já se viu? Ó, já foram lá e ligaram 190 pros meninos. Ó, aqui no condomínio Ema tem uma dona aqui que tá louca. Tá, ó, completamente descontrolada. Tá com o som no último volume. Já fomos lá pedir pra baixar. Ela não desliga. Aí, os meninos. Foram lá. Tem um delayzinho daqui até no Japão. Aí, os meninos foram até lá no condomínio Ema. Falei do delay. Foi lá no condomínio Ema conversar com essa jovem senhora. Ai. Boa noite, dona. Ai. Dez pra meia-noite, a senhora ouvindo a música nessa altura. Rapaz. Pelo amor de Deus. Baixa. 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 A mulher... Veja só. Aí a mulher, né? Era a autoridade que tava falando com ela. Era a polícia falando com ela. Isso, a polícia. A mulher vê de... Né? Não. Não, verdade. Desce pra meia-noite. Me desculpa. Me perdoa. Eu vou dormir. Eu estava fora de mim. Estava descontrolada. Elas estão descontroladas. Eu estava eufórica. Né? Você gosta, né? Eu sabia que você gosta. Elas estavam descontroladas e eu também entrei nesse clima. Não. A mulher começou a desacatar a equipe do segundo batalhão. Dizendo que ela fazia parte de uma organização. Que ela ia acabar com a vida dos caras. Que ela era perigosa. Que ela era aquilo. Que ela era isso. Ei, rapaz. Se tivesse... Olha. Se tivesse uma policial militar, né? Uma policial militar. Já pegasse a mulher no colabrinho. Vem aqui. Mas como era uma equipe de homens, tiveram que conduzir esta jovem senhora completamente descontrolada para a DEPAC. Elas estão descontroladas. Né? Elas estão descontroladas para a DEPAC. Dentro daquele compartimento especial para as pessoas, né? Gaiola. Gaiola? Você acredita que a mulher lá do condomínio Ema, até lá na DEPAC, foi gritando, fazendo da Uê, dizendo que ia matar, que ia acabar com a vida de todo mundo, que não sei o quê. Mas... Ai, mano. Que situação, né? Isso, 10 para a meia-noite. Rapaz, 10 para a meia-noite, eu já estava já num décimo nono sono. Estava acordado. Não. Você estava acordado, Ricardo. Porque você fica jogando videogame, rapaz. Para com isso. Depois chega esse de manhã com sauleira aí, não sabe por quê. Pois é, gente. Eu te conto, é cada causa que acontece aqui. E isso, tudo isso que eu falei, de acordo com o boletim de ocorrência. Está lá, registrado na DEPAC, aqui de Três Lagoas. E na madrugada desta quinta-feira, uma galeria foi invadida. Várias lojas arrombadas lá no bairro Vila Nova. Quem traz os detalhes, preste bem atenção, porque essa galeria fica de frente a um problema crônico aqui de Três Lagoas. Uma célula cancerígena. Albert, é com você. Vários comerciantes levaram um susto na manhã desta quinta-feira, quando chegaram para trabalhar em uma galeria que fica no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Pelo menos seis lojas foram arrombadas durante a madrugada. E os ladrões levaram vários produtos. A comerciante Natália Carvalho é proprietária de um espaço de beleza. E conta o que sentiu ao se deparar com o salão arrombado. Desolador, desesperador, né? Nós tentamos, como todo bom brasileiro, se reinveitar. Tem sete meses, né, meninas, que nós abrimos aqui. Nós já estamos na área há muito tempo e nunca fomos roubadas. É a primeira vez que isso acontece. E é desolador, né? Além da bagunça, levar materiais que é de suma importância, né? Secador, chapinha, quer dizer, coisas que nós necessitamos para o trabalho mesmo. O que se sabe até agora? Sabe que hora que foi ou ainda está naquele calor de susto ainda? Não. Aqui tem câmera, né? Mas o rapaz que vê a câmera não chegou ainda. Não sabemos ainda que hora, mais ou menos, foi. Mas já é a terceira vez que entram, né? Agora, seguidamente. E é assustador para nós que somos microempreendedores, né? De acordo com informações dos lojistas, portas de vidros foram danificadas e os estabelecimentos revirados. Os comerciantes relatam que há dez dias foram alvos de ladrões no local. Nós estamos aqui numa loja de departamentos de bebidas. E essa loja não é a primeira vez que ela foi roubada em menos de 15 dias. Essa é a segunda vez. Tanto é que na primeira vez foi um prejuízo de aproximadamente mil reais. A galeria fica em frente à rodoviária municipal e também da Praça da Bíblia. Ponto conhecido na região por ser frequentado por usuários de drogas. O proprietário da galeria registrou o boletim de ocorrência de furto e câmeras de segurança poderão auxiliar na identificação dos criminosos. Outra comerciante que possui uma loja na galeria relata que é a segunda vez que tem um estabelecimento invadido por ladrões. Já é a segunda vez. Só esse mês. No mês passado roubaram aqui e agora de novo. Pelo jeito eles não conseguiram levar muitas coisas nossas porque tem esse saco aqui e tem algumas coisas. Mas a princípio dá para perceber que levou algumas, mas não tudo. É uma sensação muito ruim, né? Nossa, terrível. Eu estava no trabalho e o Vicente me ligou para ver aqui que tinha arrombado a loja, que tinha arrombado outras lojas também. Nossa, uma sensação terrível. Uma dor no coração que a gente luta tanto para ter as coisas aí. Dá para a gente ter uma ideia aqui? Quanto foi de prejuízo ou ainda não dá para calcular? Não, ainda não dá. Tenho que calcular mais tarde para parar, para ver tudo que eles levaram mesmo. A polícia militar foi acionada pelos comerciantes, mas até o momento os ladrões não foram identificados. Essa galeria, meu povo, fica em frente, bem próximo da Praça da Bíblia. A Praça da Bíblia é aquela praça ao lado do terminal rodoviário de Três Lagoas, onde não é mais segredo para ninguém a quantidade de pessoas que ficam perambulando naquela região. Alguns por opção, outros porque não tem para onde ir, e no meio dessas pessoas, traficantes e usuários de drogas. E o resultado é isso. O índice de furto na região ali é alto. Essa galeria tem uns 15, 10 dias que invadiram ela. Foi notícia que já teve invasão lá. E nesta madrugada, novamente, invadiram, arrombaram essa galeria e cometeram esses furtos em outras lojas. Fica aí o alerta, mais uma vez, mais uma vez, para as autoridades terem uma atitude em relação a essas pessoas que ficam perambulando ali na Praça da Bíblia. Como eu disse, alguns é por opção, outros porque realmente não tem condições aí de ir embora, de buscar o apoio da família. Ou seja, é um problema social que precisa do apoio e assistência social. O problema maior é os traficantes que ficam andando ali entre eles, circulando entre eles. Mas esse é o problema. Aí que está o, né, que mora o grande X da questão. A gente fica aqui na esperança de que um dia esse problema seja resolvido. Bom, agora há pouco, né, a Andressa veio aqui e de primeira ela ganhou aí o liquidificador. Aí vocês viram que eu peguei na mão dela e falei assim, ó, e já passei em tudo, estou aqui chamando. Porque, tcharam, ah, meu amigo, desse final de semana não passa, desse final de semana não passa. O pai vai ganhar MSCAP Campo Grande, região, filantropia premiável. Ao adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo só o direito de resgate e ainda concorre a prêmios, renda revertida, a prevenção do tratamento do câncer de pessoas que utilizam o hospital. Não é bacana? Você compra o título de capitalização MSCAP e ainda ajuda muita gente. E o melhor de tudo isso, que você pode ganhar muito. Nesta semana, vintão, vinte pila, você vai ganhar, você vai ganhar não. Tá, vamos dividir então. Quatrocentos mil reais. A minha cartela eu já adquiri, já viu, seu Ricardinho. E esse, ó, tem fé, fé, fé que na semana eu vou ganhar. Oh, beleza, hein? Quatrocentos mil reais, é isso mesmo. Apenas vinte reais, você concorre a quatrocentos mil reais. E ainda tem dez mil reais no primeiro prêmio, mais dez mil reais no segundo sorteio e vinte mil reais no terceiro sorteio. E no quarto e último sorteio, ai, ai, quatrocentos mil reais aqui no bolso do papai. Ó, concorra, Bocotão, bora concorrer aí. Ai, por falar em concorrer, tem vinte giros da sorte de três mil reais. Detalhe, a transmissão é aqui, ó, na TVCHD, canal 13.1, às nove horas da manhã. Pois é, MSCAP é regional, por isso, muito mais fácil de ganhar. Gente, vinte reais, você concorre, ai, é dupla chance e ajuda, ai, concorra o MSCAP e região. Até domingo, hein? Boa sorte, eu já tô aqui, ó. Dedos cruzados, quatrocentos mil reais. Vamos seguir de informação do setor policial? Pois é, hoje pela manhã, a Polícia Federal, por intermédio da Delegacia de Três Lagoas, né, deflagrou, nesta quinta-feira, a operação Bora Bora. Olha lá, reprimindo uma organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros que atuava predominantemente na região de Presidente Prudente, interior de São Paulo. A investigação teve início em 2021, após a prisão em flagrante de três indivíduos em Três Lagoas, transportando cargas de cigarro de origem estrangeira. Bom, durante toda essa investigação, a Polícia Federal acabou aí desvendando que esses contrabandistas possuíam três grupos de aplicativo de mensagem, com todos eles, né, com o nome de Bora Bora. Olha o empreendedorismo do crime, preste bem atenção. Durante essas investigações, descobriu que a administradora deste grupo cobrava o valor de R$ 50,00 por pessoa para ingressar no grupo. Qual que era a função desse grupo? Esse grupo trocava informações em tempo real sobre a existência de fiscalizações policiais nas rodovias que ligam os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Rapaz, olha só como que o crime é organizado, não é mesmo? Três grupos de WhatsApp simultâneo, trocando informações de onde tinha fiscalização para que o comboio, né, com o contrabando pudesse aí passar tranquilamente no Mato Grosso do Sul e chegar até São Paulo. Ó, de acordo com as informações da Polícia Federal, estima-se que em 2021 essa administradora tenha arrecadado cerca de R$ 20 mil com o grupo que estão sendo cumpridos 11 mandatos de busca e apreensão nos municípios de Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Santo Anastácio, também Marília e Jales, todos no interior aí de São Paulo, né, no Noroeste Paulista. Bom, eles vão responder pelos delitos de contrabando e organização criminosa. E se condenados, poderão cumprir pena de até 13 anos de reclusão. Que coisa, hein? Bom, agora eu quero saber os destaques do portal RCN67. Acesse aí www.rcn67.com.br Quem chega com as informações, Beatriz Benedetti. Muito bom dia, Bia. Muito bom dia, Israel. A primeira notícia que eu vou estar falando para vocês aqui hoje é, claro, sobre o feriadão, terça-feira, a Proclamação da República. Então a gente vai para a primeira notícia aqui na tela, joga para a Minnaca, que a Prefeitura decreta ponto facultativo na segunda-feira e os servidores, então, terão esse feriadão prolongado. Sábado, domingo, segunda e terça, um tempão aí para descansar, para renovar as energias e voltar no meio da semana com força total. Então, no nosso site tem as informações do que abre e do que fecha. Eu vou trazer aqui um pouco para vocês. Não haverá expediente nas secretarias municipais, assim como nos departamentos de atendimento ao público. Então, CRAS, CREAS, PROCON e alguns outros estarão fechados na segunda e na terça-feira. Já nas unidades de saúde também estarão fechadas na segunda, que é o ponto facultativo, e na terça-feira, que é o feriado. Ficando apenas em funcionamento os setores de urgência e emergência, SAMU e UPA 24 horas. Importante destacar que as vacinas também estarão suspensas durante esses dois dias. Esporte e lazer, então as quadras do ginásio esportivo e poliesportivo aqui de Três Lagoas estarão à disposição da população aqui para quem fez o pré-agendamento. E o Balneário Municipal também estará aperto a partir das 8 horas, na segunda-feira e também na terça-feira, para a população que quiser ir. Lembrando que a entrada é gratuita e como a gente viu na previsão do tempo que a Mari trouxe aqui para a gente, vai estar bastante calor, temperaturas acima de 30 graus. Então, quem quiser curtir o Balneário durante esses dias, está disponível. Lembrando que para você usar os quiosques, tem que fazer o agendamento. A gente vai agora para a nossa segunda notícia, que é do Cade Único. Então, o prazo para atualizações de dados do Cade Único termina nesta sexta-feira. Esse prazo foi prolongado por conta das filas em frente aos centros de referência de assistência social, que estão muito longas. Segundo o Ministério da Cidadania, neste ano, apenas as famílias com cadastros revisados pela última vez em 2016 ou 2017 foram convocadas para atualizar as informações junto aos municípios. O processo de revisão cadastral foi escalonado devido aos impactos da pandemia da Covid-19. Então, com isso, as famílias que atualizaram os dados pela última vez em 2018 e 2019 serão convocadas nos próximos anos. É importante lembrar também, no último parágrafo, Naka, para mim, por favor, que as atualizações do cadastro, ela é obrigatória para você continuar, então, recebendo os benefícios. Essa informação vem direto da nossa redação, redação do portal de notícias RCN67 e lembrando também que é a redação do Jornal do Povo, nosso jornal impresso, que está em circulação toda semana aqui em Três Lagoas. Eu volto com Israel e Mari Verdan. Muito bem, dona Bia, obrigado aí por trazer a informação do portal RCN67. Você viu que ela falou do feriado da semana que vem? Eis aqui que a minha cabeça já estava matutando. Mas você sabe que a chefe não liberou. Mas quem que está falando de liberação, gente? Você sabe que ela não liberou. Por que mulher, né? Mulher é assim, né? Ela fica lá só ali, ó. Tem a ferida, ela fica lá, ó. Você sabe que ela não liberou. Não, eu não queria falar. Eu estava pensando aqui, fazer um programa diferente, mais animado, você entendeu? Você viu que ela falou do balneário? É. É do balneário, né? Isso. Que tal? Legal. Quem sabe, né? Vamos então com a participação. Lembrando, pode deixar aqui o meu amigo Nakamura, lindo do papai, WhatsApp, isso? WhatsApp na tela. 992-34-4539 para você participar e também concorrer a muitos prêmios. Então participe. Tcharam! Tcharam! Quem? Opa! Elaine do Nova Três Lagoas. Você sabia que na nossa chamada... Elaine, um beijo para você. Um beijo. Você falou para ela. Nós falamos. E ela tirou essa foto bem na hora que a gente estava falando do almoço. Olha que coincidência. Eu acho que era um sinal. Sim, um sinal que nós vamos almoçar na casa dela. Obrigada, Elaine. Já já estamos chegando, tá? Chuchu. Próxima aqui, quem mandou essa fotinha. Olha ela aí, gente. Tão bonitinha. Quem mandou essa fotinha foi a Luciene Souza. Lu! Olha... Beijo para você, querida. Beijo, Lu. Obrigada pela participação, viu? Já já eu mando o link para você porque eu estou vendo aqui que não foi, né? Quem que é essa aí? Essa é a Carla. Ela participa com o nosso todos os dias. Ela mandou assim, ó... Daqui a pouco estou em casa para assistir o melhor programa. Ela mandou essa mensagem 10h41 da manhã. Antes de assistir. Aí sim, hein? Aí depois ela mandou essa foto. Amo esse programa. Quando puder, mando o link. Mando o link. Mandei já o link para ela. Mando o link. Obrigado, Carla. Próximo. Beijo, Carla. Pera que agora eu vou entrar aqui na minha sintonia para tentar saber quem são essas pessoas. Você tem que lembrar, todos os dias ela participa. Essas pessoas. Mas ontem, não, ontem não. Ontem foi quarta. Na terça-feira mandou essa foto e o que nós falamos? Para ela entrar na foto com a gente. Para entrar na foto e também aparecer aqui. Mas você lembra? Não. Não lembra? Não, não. Pois eu vou refrescar a sua memória. É a Marta lá do Violeta. Ela mandou assim, eu vou de Israel e Mari que entou com um sol para cada um dessas Três Lagoas. Eu sou a Marta aqui do Jardim Violeta. Beijo, Marta. Obrigada. Marta, obrigado pelo carinho. E ó. Entra na foto. Eu acho que ela está aqui, ó. Será que ela é essa? É essa? Será? Ou pode ser essa? É. Ou pode ser essa? Aqui não dá para ver direito. Muito obrigada, meu diretor. Desce. Sobe. Vira de lado. Aqui, ó. Será que é a Marta? É a Marta. Viu que nós descobrimos? Onde está a Marta? Eis aqui, a Marta. Marta, obrigado, tá bom? Beijo, Marta. Muito obrigada, viu? Próximo. Próximo. Oi. Quem? Essa é a Lani. Não, de novo. Ah, Xuxu. Olha essa foto nossa na entrega de ontem. Entrega de ontem para o Vinícius. Eis-me aqui? Sou eu. Vinícius, um abraço para você. Obrigada por participar, viu? Prêmio está aí, entregue para o Vinícius aí, tanque cheio. Mais uma? Mais uma. Ai, que bom. Olha só. Aí sim, ó. Olha o que ela mandou para a gente. Olha. Olá, boa tarde. Gostaria de desejar um ótimo dia para todos. Em especial para você, Mari, Israel e Tati, que fazem parte dos meus programas diários. Moramos no bairro Jardim Flamboyant. Patrícia e a Kemely Eduarda. Desde já agradeço a participação. Um beijo para a Patrícia. Beijo, Kemely. Um beijo para a Kemely. E ó. Obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada. Amamos vocês. Já mandei aí para vocês. Adoramos quando vocês se manifestam. Estamos muito felizes. Eu fico irradiante. Eu também. Temos mais participação? Temos. Já no café? Já no cafezinho. Já bateu a xepe e já está no café? Aí sim. Esse é o Rob Lima, que sempre mandava foto da TV. Lembra? Agora sim. Arrasou o Rob, tomando um cafezinho. Sucesso, irmão. Obrigada, viu? Valeu. Ai, ai. É isso aí. Agora? Posso ir? Não. Não. Por quê? Ainda tem mais pulseira de prata, mais ocorrências. Tem BO ainda. E claro, sua participação. E claro, temos também informação. TVC Agora já está no ar. Já está aí no ar. Já está na hora do TVC Agora. Entendi o folho. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Está na hora do TVC Agora. Está na hora. Bora. Daqui a pouco a gente volta. TVC Agora. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa. Ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Para renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Tô de novo. Piso 75 por 75 por 75, retificado apenas R$ 49,90. Torneira Deca Link Lavatório apenas R$ 242,90. Martelete Vonder R$ 649,90. Caixa d'água forte e leve, mil litros, R$ 379,90. Toque seu estilo, Renove já. Tô de novo. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Meio milhão? É pra já. Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. É isso mesmo, meio milhão de reais em prêmios no Supergiro, 20 prêmios de R$ 3 mil. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10 mil em cada. No terceiro, R$ 20 mil. E no quarto sorteio, R$ 400 mil de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Anote aí a senha do TVC agora. Provoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora do TVC Emprego. TVC agora. De volta com o TVC desta quinta-feira. Bom, hoje nós não iremos falar de emprego, mas vamos falar de onde você pode se preparar. A repórter Tati Simon volta aqui ao vivo novamente na programação para falar a respeito de cursos rápidos, gratuitos, que capacitam os jovens para ir direto para o mercado de trabalho. É isso mesmo, Tati. Bom dia novamente. Bom dia mais uma vez, Israel. Exatamente isso. Porque você já pensou que por meio de um curso rapidinho, poucos meses, poucas semanas até, e você já consegue ali estar capacitado, preparado para o mercado de trabalho, no sentido de você ser até mesmo o seu próprio patrão de forma autônoma. Pois é, é o que propõe o projeto Conexão Profissional, que é uma parceria da Missão Salesiana aqui de Mato Grosso do Sul com a empresa Suzano. O que propõe, então, esse projeto? Desenvolvem ali cursos rápidos, de semanas ou até meses, em que o jovem tem que ter no mínimo 18 anos, ele vai se inscrever e vai fazer esse curso. São vários cursos disponíveis, várias vagas abertas também para esses cursos. O único pré-requisito é a idade mínima, tem que ter 18 anos. De que forma que ele faz essa inscrição, de que ele tem acesso a esses cursos? Bom, ele precisa encontrar por meio das redes sociais o perfil da Missão Salesiana. No Instagram, ele precisa encontrar Missão Salesiana, underline Centro Juvenil. Esse é o perfil da Missão no Instagram. Por lá tem também um link que vai dar acesso a um formulário que esse candidato precisa preencher. É um formulário online com perguntas bem básicas, nome completo, endereço, escolaridade, idade, renda da família, quantas pessoas moram ali na sua casa e qual que é a renda familiar, que também é um critério que é levado em consideração na hora desse jovem conseguir essa vaga. Feito isso, depois a própria equipe do Projeto Conexão vai entrar em contato com esses candidatos para validar a sua inscrição nos cursos. E quais cursos são esses que, de repente, é o perfil de quem está acompanhando o TVC agora, está desempregado ou está em busca de uma renda extra para complementar o orçamento da família? Bom, os cursos disponíveis por enquanto são ferramentas de marketing digital, asseio e conservação, limpeza comercial e residencial, também cursos de maquiagem, de depilação, de design de sobrancelha e de jardinagem. Tem para todos os perfis, o único pré-requisito é ter 18 anos e muita vontade de estudar e de trabalhar. Israel, antes de encerrar minha participação, se você me permite, eu gostaria de mandar um beijo carinhoso para a Patrícia, moradora do Jardim Flamboyant, que eu estava aqui acompanhando no bloco anterior. Ela mandou beijo para você, para a Mário Verdun e para a Tati, que sou eu. Então, um beijo para você, Patrícia. Beijo para você e para toda a família, para todo mundo aí do Jardim Flamboyant. Tati, eu só quero que você não se esqueça que a casa aqui é sua. Então, fique à vontade, minha querida. Beijo para todo mundo, então. Para a Patrícia, para você que mandou foto, que não mandou foto, que está ligado. Beijo para todo mundo. Muito bem, Tati. Obrigado aí pela sua participação direta das ruas de Três Lagoas, trazendo informação aí, inclusive, para o curso de capacitação. Nessa semana, já tocamos nesse assunto, né? Que a Casa do Trabalhador ofereceu cursos de qualificação, agora esses cursos também que a Tati acabou de anunciar. Ou seja, só não trabalha que não quer, porque o serviço está aí. Então, melhor se capacitar, se qualificar e aí ingressar no mercado de trabalho. E tenho certeza que você vai ter uma profissão aí de sucesso. Por falar em sucesso, gente, no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde, é claro. São cerca de 15 médicos clínicos, também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e a equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Chegamos, Ricardinho. Chegamos no assunto que é de muita importância. Eu peço a sua atenção, é, a sua atenção. Preste bem atenção nessa reportagem, porque ela pode decidir a vida deste repórter, deste apresentador. Eu estou no seu tipo, cara. Preste bem atenção. Então, para tudo, para tudo o que você está fazendo, pare. Você tem meu apoio. Pare o que você está fazendo. Eu sei que você está aí no computador digitando, você também, pare. Preste atenção nessa reportagem importantíssima que vai mudar a vida deste apresentador. Estou no seu time, cara. Se eu estiver te atrapalhando, Mário Verdão, eu paro o programa aqui, tá bom? Se eu tiver, mas se não tiver, eu vou continuar. Tem música de suspense, diretor? Música de suspense, pare tudo. A reportagem que vocês irão acompanhar aqui... Isso, Ricardinho. Boa, Ricardinho. Boa, Ricardinho. A reportagem que irão acompanhar a partir de agora, ela pode e ela vai mudar a vida deste apresentador. Pela primeira vez na TV brasileira. Pela primeira vez na TV treslagoense. Eu quero o seu apoio. Eu quero que você pare tudo. Pare tudo. Porque nós iremos acompanhar uma das reportagens mais... Gente, essa reportagem vai mudar a vida de muita gente. Principalmente a minha. Preste atenção. Roda o VT. As vésperas da Copa do Mundo do Catar, o comércio se veste de verde e amarelo. Já na expectativa para o hexacampeonato da seleção brasileira. O Mundial começa no dia 20 de novembro e vai até o dia 18 de dezembro. O Brasil estreia no dia 24 de novembro, numa quinta-feira, às 16 horas, horário de Brasília, contra a Sérvia. Outros dois jogos da seleção também ocorrem em dias de semana, no período da tarde. No dia 28 de novembro, uma segunda-feira, às 13 horas, contra a Suíça. E no dia 2 de dezembro, numa sexta-feira, às 16 horas, contra a Camarões. E aí fica a pergunta. Em dias de seleção brasileira, é feriado ou não? Fomos até o Fórum Trabalhistas em Três Lagoas, onde a juíza Ela Maeda explica. Os jogos ocorrendo em horário comercial não são considerados feriados. Os feriados são aqueles instituídos por lei. E diante dessas situações apenas, é que há o direito ao descanso remunerado. Mas os jogos da Copa, como regra, não são feriados. No setor público, a Prefeitura de Três Lagoas já decretou os horários das repartições públicas. Nos dias dos jogos, haverá um horário especial de funcionamento. No setor privado, a juíza explica que deve haver um acordo com o empregado e o empregador, que ambos possam acompanhar os jogos da seleção. Bem, diante dessa situação, o empregador pode, por liberalidade, permitir que o trabalhador se ausente do trabalho durante esse horário. E se ele permitir que o trabalhador se ausente para assistir o jogo da Copa, saia do seu local de trabalho e vá assistir, não há possibilidade de que haja um desconto, justamente porque houve uma liberalidade. O empregador, dirigindo ali a sua atividade econômica, permitiu que o trabalhador saia e assista aquele jogo. Contudo, há a possibilidade de o trabalhador e o empregador acordarem no sentido de que ele seja dispensado durante aquele horário do jogo, mas que haja uma compensação. Ele pode se valer, então, do artigo 59, parágrafo 6º da CLT, que fale uma compensação mensal. E, nesse acordo, há a possibilidade de as partes firmarem individualmente, ou seja, o trabalhador pode diretamente firmar esse acordo de compensação com o empregador, para que ele seja liberado durante o período dos jogos e, posteriormente, fazer a compensação desse horário. Além disso, também é importante lembrar que alguns sindicatos podem possuir já normas coletivas referentes a essa questão. e é interessante que o empregador consulte também essas regras para que seja, então, seguida aquilo que foi acordado coletivamente. Nas ruas, a opinião do povo é de comum acordo. Não é feriado, mas cada um vai dar um jeito de não perder as partidas da seleção brasileira. O Peterson aproveitou o mês de novembro para tirar férias, mas ele é do time, que no dia de jogos deveria ser feriado. Ah, eu acredito que poderia ser feriado, né? Para mim é feriado, Copa do Mundo. Peguei férias, estou de férias. Vai curtir a seleção tranquila e sem preocupação. É, ué, tem que curtir, né? Agora tem que aproveitar as férias. No caso da Beatriz, ela também é da torcida que deveria ser feriado, mas vai ter que acompanhar os jogos no próprio trabalho. A chefe já prometeu televisor para que os funcionários possam torcer pelo Brasil. Deveria, né? Mas eu vou estar trabalhando. Mas eu vou assistir de lá. Pelo menos diz minha patroa, vai pôr uma televisão lá e a gente vai assistir. Sortudo mesmo é o Romualdo. Na indústria onde ele trabalha, já houve um acordo com a chefia. Em dias de jogos, no período da tarde, os funcionários serão liberados mais cedo. E no dia que o Brasil entrar em campo na hora do almoço, eles terão uma pausa para acompanhar as partidas. No dia de trabalho, a gente vai estar liberando o pessoal na fábrica um pouco mais cedo, né? É o dia do expediente e após o horário da 16 horas, também vai sair mais cedo. Durante o dia, a gente vai ceder televisão e telões lá para o pessoal possa assistir dentro da fábrica. Então teve um acordo já com a chefia para que todo mundo pudesse acompanhar a seleção. Sim, a empresa é muito boa, né? Ela dá essa liberdade de fazer algo diferente para ajudar os funcionários e também estar acompanhando a seleção brasileira e que seja bem-vinda, seja campeã. E é justamente um acordo que a juíza do trabalho, Ela Maeda, orienta os empregadores e os empregados para que todos possamos torcer para o Brasil e que venha o EXA. O melhor sempre é uma conversa, um diálogo. A gente sabe que jogos da seleção, jogos na Copa, geram uma comoção muito grande. Todo mundo quer assistir, todo mundo quer presenciar. E é interessante, importante, né? Que haja um acordo, uma conversa, para que todos possam participar dessa grande festa, né? Vai! Chuchu! Ajuda! Agora sim! Vocês acompanharam a reportagem. Não é feriado. Tem que ter um acordo. Tem que ter um acordo. Acordo. Conversação. Ó, tem que conversar com a chefia. Mas... Mas... Eu tenho cartas na manga? Preste bem atenção que eu tenho cartas na manga. Tcharam! A juíza me liberou. Cadê o VT dela me liberando? Hã? Bugou. Perdeu. O time contra a minha hashtag está grande, hein? Mas, iremos sair campeões, se Deus quiser. Vou interditar a Generoso Siqueira também, contra a manifestação desse time que não quer subir a hashtag, chefa libera o Israel. Agora eu tenho um recado para quem está pensando. Um recado especial, na verdade. Um recado muito melhor para você. Está pensando em dar a renovada na sua casa? Renove já na Todimo. Gente, está imperdível. Confira algumas ofertas e não perca tempo. Vá hoje mesmo, até a Todimo, negociar porcelanato 60x60 extra, R$ 59,90. Azulejo, 32x60 retificado, R$ 42,90. A válvula de descarga Deca, base, R$ 129,90. Martelete Wunder, R$ 649,90. E a caixa d'água forte e leve, 1.000 litros, R$ 379,90. E tem mais, hein? Você pode parcelar suas compras em até 8x sem juros nos cartões de crédito. Imperdível, né? Tem seu toque, tem seu estilo. Renove já na Todimo. Aqui em Três Lagos, na Avenida Capitão Olento Monsini, 311. Bom, agora... Agora você sabe, né? Não? Se eu estiver te atrapalhando, a senhora pode ficar por aí. Aí depois... Ele é cheio de gracinha. Porque ele fica aqui. Se eu estiver te atrapalhando, você fica aí no WhatsApp, fica aí no Instagram. Ô, dona Kelly, você viu. Eu estou respondendo a nossa audiência. Ô, dona Kelly, você viu. Respondendo. Você viu. Inclusive, olha, peraí. Oi. Chama lá, ó. Chama lá. Só um minutinho. Chama lá. Chama lá. Dulce, ó. Dulce Helena, da Esplanada da Anobi. Mandou um áudio aqui e eu vou responder ela agora. Dulce, um beijo pra você que está acompanhando o TVC agora. Você está vendo? Eu não estou brincando. É, e por falar em quem está acompanhando a Dulce lá da Esplanada, o bichinho, o bichinho está assistindo. Todo mundo, mas quem que é o bichinho? O bichinho, ele veio de Votorantim e está passeando aqui em Três Lagos. Olha aí. Mas você não pode perguntar, mas eu queria saber o nome dele. Não adianta, porque ninguém sabe o nome dele e ninguém reconhece o nome dele e ele também não faz questão nenhuma de falar o nome dele. Eu tenho uma ideia. Cola ali em mim que você vai brilhar agora. Na verdade, quem vai brilhar é o bichinho. Bichinho, ou até você. Pra você contar essa história aí do seu apelido e como que você está achando aí que a nossa... Tem que correr, porque já está indo embora semana que vem. A nossa cidade de Três Lagoas, que você achou da nossa cidade, quem que mora aqui, como que você veio parar aqui em Três Lagoas. Eu vou te achar, bichinho. A gente vai fazer essa história juntos. Muito bem. Ó, bichinho, só pra te avisar que hoje tem, tá? Logo mais às 19 horas tem aquela reunião com toda a diretoria. O Will, a Fernanda, a Grazi, a Lara, o Rubinho e também a Ira. Ah, então já anota aí o despertador, não vá dormir não e perder a reunião. Vamos lá? Vamos lá? TICTA! TICTA! TICTA em casa! Muito bem! TICTA em casa! Roda aí a UVT! Cheguei! Tá na hora do TVC em casa! TICTA em casa! Tá na hora de você participar, bichinho. Eu vou até você. Isso mesmo. Ó, WhatsApp na tela. Daqui a pouco tem o pré-sorteio Pix Verde e Amarelo. E claro, a sua participação. Não sai daí não, TVC Agora volta já! TICTA em casa! 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodontia para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Quem ama, cuida! Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de R$ 4,99. Árvores de Natal verde e nevada diversos tamanhos a partir de R$ 14,99. Saia para Árvore de Natal diversos modelos a partir de R$ 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Só na Giga você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga! Agora tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. De novo. De novo. Eu falo quando é o Pulseira de Prata que vira um algazar, rapaz. Os meninos que mantêm a ordem ou os pés sujos, remelento, cascudo, sem vergonha. Ah, não. De novo. Não, não é de novo Pulseira de Prata, não. Não é de novo Pulseira de Prata. Vem. Vem comigo, Chuchu. Vem comigo. Ah, que tristeza, viu? Isso aí, rapaz. Homem agride mulher por não aceitar o fim do relacionamento. De novo. De novo. Vem aqui, Ricardinho. Fazer junto. De novo. Novamente. O que a gente faz com os caras desses, Ricardinho? Fala aí. Não é possível. Vai, Albert Silva. Conta pra gente. Bom dia, Israel. Pois é. Esse caso, mais uma vez, violência doméstica aqui entre as lagoas. Segundo a vítima, o marido havia acabado de agredi-la, puxando aí os cabelos. Ele acabou tentando enforcar ela também. A motivação seria o fato do agressor não aceitar o fim do relacionamento, que isso vem acontecendo com muita frequência. Tendo também ainda quebrado vários móveis aí da residência. E se apoderou, o Israel, do celular dela e também da vítima, evitando pra que ela não ligasse pra polícia militar. A mulher, ela acabou conseguindo fugir. Ela pediu ajuda. Ela foi encaminhada à delegacia de atendimento à mulher aqui entre as lagoas, onde após ela relatar todos esses fatos, a polícia foi atrás aí deste homem. Ele foi encontrado em casa. Ele tinha em seu poder aí o celular da vítima e também duas porções de maconha. O agressor, ele tá à disposição da justiça e ele aguarda audiência de custódia. Tá aí mais um covarde batendo em mulheres entre as lagoas. Eu ouvi direito o seu Nakamura? Ou foi impressão? O que que tinha lá com ele? Fuma, 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 folha de bananeira. Fuma na boca, folha de bananeira. Né? Chegou em casa. Tinha música, não tem essa música? Chegou em casa todo doidão. Pregou a mão na cara da mulher. Ah, não. Ah, eu vou largar a mão disso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Esse braço de frango dele. Ah, pelo amor de Deus. O que que tinha com ele, seu Nakamura? Fuma, 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 folha de bananeira. Fuma na boca, só de picadinha. Ficou doidão. Meteu a mão na cara. Rapaz do céu, né? Que vergonha. Que vergonha. É uma vergonha para a classe. Isso sim, seu Ricardo, é um cascudo. Pé sujo. Ah, cuidado. Cuidado, calma. Não vamos nos rebaixar também. Tem a postura. Que coisa, hein, rapaz? Olha, eu vou falar, isso aí é triste demais. O triste entristece. É... Não tem nem palavras. Porque um cabra desse aí, rapaz... Bom... De novo, né? Aconteceu de novo. Tá aí mais um cascudo remelento. E agora vai ter que se acertar aí com a justiça. Porque vai ter que responder. E coitado dessa mulher, né? Ontem eu já falei. Hoje eu não vou mais falar mais, não. Ah, não. A minha acha que... Encontrei o príncipe. O príncipe. Beijou o príncipe. Virou sapo. Virou sapo. Dona Mari, quem é o príncipe aqui? Eu. Quem é aqui o príncipe? Eu. Rei. O rei. Aqui é o reinado, Dona Mari, em verdade. Não é só um príncipe. Não é... Isso é verdade. Verdade. Eu sou o rei aqui mesmo. Oxe. Por que não? Ó, cuidado, minha filha. Né? Tinha que apresentar o currículo lá na hora de conhecer, né? Apresentar o currículo. Falar, tá aqui meu currículo. Aí o cidadão... Ó, gente, eu falo pra vocês. Todo dia eu escuto isso aqui, ó. O cara tá casado, tá namorado, reclama. Ah, porque eu não posso jogar bola. Ah, porque eu não posso pescar. Ah, porque eu não posso tomar minha cervejinha com meu amigo. Ah, eu não posso fumar meu beck. Que... Ah, rapaz. Fuma, fuma, fuma. Fuma essas coisas, não. Aí... Quando a mulher fala Pois não, Missy? Vai. Tchau, obrigado. Aí ele fica revoltado. A briga foi feia. Aí canta. A briga foi feia. Teve dedo na cara. Aí ele quer chorar. Aí ele quer voltar. E a mulher fala assim Tchau. Vai viver. Vai fumar seu baseado. Vai lá fumar o seu negócio. Você gosta lá na casa do... Fuma, fuma, fuma. Né? Fuma, fuma, fuma. Aí ele quer voltar. Aí ele se fala Eu sou apaixonado. Não me largue. Não me deixe. Eu te amo. A mulher fala Não, vai embora. Não me deixe. Não, vai embora. Aí ele arma. Aí ele entra no octógono. Aí ele é o bichão. Brabão. Mas não é possível, gente. Não é possível. Não é possível. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora tinha que vir a Mari aqui, né? Calma. Pegadinha. Vamos falar de coisas importantes. Eu quero falar pra você de uma clínica que é referência em Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul. e também no estado de São Paulo. Inclusive, recebendo mensagens no meu WhatsApp. Homens querendo fazer estética facial. Harmonização facial. Pode fazer? Claro que pode. O Ricardinho tá aqui. A prova viva. que fez uma harmonização facial. Fez a harmonização facial. Gente, agora é sério. Clínica Harmoniza Brasil. Ô, diretor. Vamos ter que pôr ordem aqui, diretor. Não. Para aí, diretor. Calma. Eu peço desculpa pela Clínica Harmoniza Brasil. Ô, diretor. Eu tenho que pôr ordem, gente. Isso aqui não é... O que vocês estão achando que isso aqui são? Pelo amor... Hoje de manhã eu tava apresentando o RCM Notícias. O Totó me derruba o café. Eu tava narrando uma matéria importante. Me derruba o café. E eu não consegui parar. Eu tô segurando pra dar uma notícia. Agora eu preciso falar da Clínica Harmoniza Brasil. Tá o indecente fazendo graça aqui, diretor? É, ó. Você viu, o diretor é bravo. Bom, vamos falar de coisas importantes, sim. Harmoniza Brasil é uma clínica de estética facial. Referência no Mato Grosso do Sul. E também no interior do estado de São Paulo. E para brindar aí essa união São Paulo-Mato Grosso do Sul, vai entregar pra você um voucher no valor de 500 reais pra você fazer qualquer, 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 isso mesmo. Qualquer harmonização facial para participar. Preste atenção aí, meu filho. Ó, 998788106. Já pensou, Mari? Tem muito homem isso aí, buscando aí. Que bom, né? Porque tem cada um com uma lataria feia. Meu amigo, o chassi do bicho tá feio. Não, parece acidente feio mesmo, rapaz. Então, meu amigo, anota aí. 99878-8106. 99878-8106. Mande sua mensagem. Harmoniza eu. Eles vão te responder com o link, onde você vai preencher aí o seu cadastro, o formulário e vai concorrer aí toda quinta-feira o voucher no valor de 500 reais. E por falar nisso, daqui a pouco, tem já o sorteio do harmonização aí da Clínica Harmoniza Brasil. Clínicas Harmoniza Brasil. Referência Mato Grosso do Sul e também São Paulo. Ai, ai, seu diretor. Israel. Oi. O que nós temos agora é participações? Não. Vamos, você veio aqui pra assistir de camarote o time que levantou a taça de campeão brasileiro 2022. Olha, vamos lá então. Derrotou o América Mineiro por 2x1 na noite desta quarta-feira no Allianz Parque em São Paulo, na partida na qual recebeu o troféu da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto começou com o América Mineiro abrindo o placar, com um belo gol de falta do argentino Benítez aos 14 minutos do primeiro tempo. O empate saiu apenas aos 41 minutos, graças ao gol em cobrança de pênalti de Gustavo Scarpa, que disputou sua última partida pelo Palmeiras no Allianz Parque, antes da transferência para o Nottingham Forest da Inglaterra. A festa da torcida do Palmeiras só ficou completa aos 35 minutos da etapa final, quando Gabriel Menino levantou na área para o zagueiro Murilo marcar de cabeça para dar números finais ao placar. Com este resultado, na partida válida pela 37ª rodada da competição, o atual campeão verdão chegou aos 81 pontos na classificação. Olha só, parabéns então para o Palmeiras e a toda a torcida palmeirense, inclusive o Giba. O Giba veio trabalhar, só que não trouxe o pão nem a mortadela. Ei, Giba, mas parabéns aí pelo seu time. Ó, no próximo bloco tem um sorteio aqui, tá? Harmonização Brasil e pré-sorteio do Pix Verde Amarelo. Já, já. DBC Agora Faça do seu jeito, faça já Renove já Pra renovar sua casa, tudo tem Tem seu toque, seu estilo Renove já Porcelanato grande formato 90 por 90, retificado R$ 109,90 Kit Deka Quadra pronto para instalar R$ 999,90 Vitro MGM pintado com vidro R$ 699,90 Tinta Subinil Piso Fosco apenas R$ 359,90 Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana Meio milhão Meio milhão Meio milhão Meio milhão Meio milhão Meio milhão É isso mesmo, meio milhão de reais em prêmios no Supergiro 20 prêmios de R$ 3.000 No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada No terceiro, R$ 20.000 E no quarto sorteio, R$ 400.000 de uma só vez MSCAP, ajude e concorra Começou a promoção Compre e Ganho Na torcida pelo Brasil da Casa das Cores Comprou produtos Coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com nosso time São muitas ofertas imperdíveis pra você curtir os jogos do Brasil Reformar a sua casa e marcar um golaço Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de R$ 129,90 Tinta Piso Coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90 Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você Quem ama, cuida Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver Domingo, 20 de novembro a partir das 11 da manhã No Sindicato Rural de Três Lagoas Ingressos individuais por R$ 80,00 Incluindo um delicioso almoço Bebidas à parte 17º Leilão do Amor Direito de Viver Apoio Escritório CS Best Life Ótica Rever Agência FZA Marketing e Publicidade E Grupo RCN Agora tá na hora O TBC agora Tá na hora de faturar prêmios O TBC agora E volta com o TBC e agora é hora de você ganhar prêmio Rafa Sambiqueira Tá nos ouvindo Um abraço pra você, Rafa Vai ganhar harmonização e tá precisando dar um check-up nessa lataria aí, gente Olha No ao vivo, hein Brincadeira, Rafa, calma Bora lá Rodando o computador pra gente saber quem é que vai levar aí o pré-sorteado Pré-sorteado Pix, verde e amarelo Amanhã É amanhã já Caramba Amanhã Amanhã Sextou, Israel Sextou Uhul Bora lá Pré-sorteado João Carlos João Carlos Cláudio São Carlos Parabéns, João Carlos Você já está escalado para o time que vai pra final Amanhã É o sorteio de 500 reais Da promoção Pix, verde e amarelo Também acontece o sorteio das pessoas que compraram na loja participantes, né Isso mesmo E atenção você, vendedor É, meu querido Duzentão pra você Você também pode levar o duzentão Agora É o sorteio da Clínica Harmonização Brasil O voucher Oi O Ricardo não Ele já fez várias, né diretor Já fez várias Já Já, ele está mostrando aqui Por isso que eu estava rindo O Ricardo não pode participar não Vamos lá, coloca o computador para processar, seu diretor Por favor Processando Quem é que vai ganhar um voucher no valor de 500 reais 500 reais em qualquer procedimento Para qualquer procedimento estético Em qualquer procedimento É um novo seguritarinho, gente Isso aí também que acontece Mas vamos lá O sortudo ou sortuda Francisca Evangelista da Rocha do Jardim Carandá Francisca Francisca 500 reais Passe bem atenção Em qualquer procedimento Isso mesmo A nossa produção entrará em contato contigo Para você vir buscar aí o seu voucher no valor de 500 reais Para qualquer procedimento estético de harmonização facial Isso mesmo, parabéns Enfim Mais um programa Obrigado pela companhia Obrigado Obrigado você também Pela sua companhia nesta quinta-feira Daqui a pouco tem reprise Daqui a pouco tem reprise E um beijo O pessoal da reprise Beijo, tchau Até amanhã Se assistiu TVC agora Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das cores Casa com você MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVC HD Todimo A gente nasceu para construir Odonto Company Paixão pelo seu sorriso Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade